Música Entende como eles vão pensar Só ouça nosso coração bater Não precisa de verdade, eles nunca vão saber Como é não ser só Como é amar sem sofrer Como é gostar e querer Como é ver alguém Como é ver alguém Como você Como você Música Diz o que eles vão falar Quem está aqui no meu lugar Eu senti o que eu dito por você E quem entende nada eles nunca vão saber Música Não precisa de verdade, eles nunca vão saber Se não morrer só é mal Só ouça nosso coração bater Não precisa de verdade, eles nunca vão saber Como é gostar e querer Como é não ser só Como é amar sem sofrer Como é gostar e querer Como é ter alguém Como é gostar e querer 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 A CIDADE NO BRASIL